Quer saber as principais características do cartão PicPay e como solicitá-lo? Fique comigo até o final! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Para controlar suas compras e despesas, vale a pena solicitar um cartão PicPay, que é um produto múltiplo, ou seja, possui as funções débito e crédito, e ainda é internacional. Com esse cartão de crédito, você não precisa pagar taxa de anuidade, adesão e nem de manutenção. Além disso, ele disponibiliza outros diferenciais, como cartão digital para fazer suas compras e recargas dentro da PicPay Store, benefícios da bandeira Mastercard, cashback de 5% das suas compras, pagamento por aproximação e linha de crédito pessoal dentro do próprio aplicativo e muito mais. Para solicitar o cartão PicPay, você precisa acessar o site oficial do cartão, preencher um formulário com o seu nome, CPF, telefone, data de nascimento e um e-mail. Depois disso, você só precisa aceitar as políticas de privacidade e clicar na opção Entrar na lista. Depois disso, aguarde o retorno da empresa, lembrando que a sua proposta vai passar por uma análise de crédito, onde você pode ser aprovado ou reprovado na sua solicitação. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!